Major Lima Verde, um problema aqui com a saída do bloco treme-treme, estava organizado para 4, 4h30, o que aconteceu? Então, houve a ineficiência dos brigadistas aqui no percurso, como já foi mencionado, é para existir no percurso 20 brigadistas de acordo com alguns dias, tem dias que vai demandar mais brigadistas. Como está faltando brigadistas, então a gente está aguardando a chegada dos mesmos, para que a gente possa realizar a liberação dos trilhos elétricos, para que possa trazer, de certa forma, segurança para todos os foliões. Para que os ouvintes entendam, não só no treme-treme, mas para todos os blocos foi acordado a questão dos brigadistas. Perfeitamente, ficou acordado que seriam 20 brigadistas para todos, que daria mais seguridade para os foliões, que estariam em todo o percurso, e isso se estende para todos os blocos. Então, são 20 brigadistas? 20 brigadistas, estamos aí aguardando 4 brigadistas para fechar essa equipe que vai prestar esse apoio e esses atendimentos aqui no percurso do Carnaval de Caicô. O caso com esse atraso aí, vai atrasar os demais blocos também? E vai ter uma tolerância? Possivelmente deva atrasar, a questão da tolerância, a gente não entra nesse mérito, fica mais a cargo da Prefeitura, da Secretaria, do Prefeito, poder, de certa forma, ver o que pode ser feito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.